Temos aqui o Paulo da equipa FC Olivares, o capitão da equipa. Hoje perderam o jogo, o que é que correu mal? Eu penso que correu tudo mal. Entramos, tentamos entrar concentrados, mas concentramos um bocado logo para o meu golo. Também ainda não temos muito entrosimento, ainda estamos à procura do set ideal para a participação do torneio. E certamente no próximo jogo já vamos estar melhores e isto já vai para o meu golo. O que é que achou da arbitragem deste jogo? Sim, achei que houve alguns lances que poderiam ter sido apetados de forma diferente. Achei que foi um bocado tendencioso, mas houve também ali lances da nossa parte que se calhar tinham outra leitura, mas no âmbito geral não gostei. As expectativas da equipa no torneio? É sim, são altas. A nossa ideia é formar um grupo forte e esperar que os próximos jogos sejam diferentes para bem melhor do que aquilo que aconteceu hoje. Pronto, muito obrigado e boa sorte no futuro. Obrigado, até para a semana. Obrigado, obrigado.